Você sabe que tem pessoas que vêm para o culto, sentam nos bancos da igreja e ficam felizes com o testemunho de alguém que foi fiel ao Senhor, que em algum momento deixou de trabalhar aos sábados, porque ela entendeu que o sábado é o dia do Senhor, é o dia de estar na presença de Deus e tem muitas pessoas que estão nos bancos da igreja e parabenizam, Deus seja louvado, que alegria, muito bom, nós podemos ter pessoas fiéis, mas a pergunta é, qual é o nosso testemunho? O que as pessoas têm visto em nós? Sabe, meus queridos, a igreja de Sardes, infelizmente, eles estavam vivendo um período em que eles se alegravam com os reformadores que já não estavam mais entre eles, eles se alegravam pelo testemunho, por uma mensagem de pessoas que já não estavam mais entre eles e eles tinham esquecido de agora viver esse próprio testemunho. Tem pessoas que ficam felizes com o testemunho de outras pessoas, mas a sua vida é vazia, porque não tem nada o que oferecer. Infelizmente, pessoas que estão em nosso meio, no nosso dia a dia, conosco, não é pessoas lá distantes que não conhecem a igreja, que não conhecem o evangelho, que não conhecem a verdade, não, não estou falando disso, são pessoas que conhecem há um bom tempo a a mensagem, conhecem a realidade, sabem a verdade, mas vivem apenas do testemunho e daquilo que os outros falam. Diante da missão da igreja, estão alheio, assistindo de camarote, de braços cruzados. Pessoas vêm aqui, entregam sua vida a Jesus, são batizadas e nós estamos ali no banco batendo palmas, louvado seja o Senhor, o reino de Deus está crescendo, pessoas estão sendo batizadas, mas a pergunta é, o que eu estou fazendo para que mais pessoas sejam alcançadas? Parabenizar, porque o outro está fazendo? Devemos fazer, sim, mas a pergunta é, o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer em meio a tudo isso? Sabe, infelizmente, os nossos pioneiros, diante da circunstância, deram ali, hoje não estão mais entre nós, mas em meio a tudo isso, infelizmente, nós nos atemos a principalmente só olhar para eles e dizer assim, nossa, que belo trabalho, o que fez Tiago White, o que fez José Bates, o que fez tantos aqueles homens, Uriah Smith e tantos outros, mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo? Eu, essa semana, domingo passado eu não pude estar aqui, porque eu viajei para um encontro da União, e eu fiquei ali, meu coração acelerou com a informação que nós tivemos ali, quando o nosso presidente, o pastor ali, o pastor Alijofran, nos mencionou, de que na América do Sul, o maior missionário que nós temos hoje, pregando o Evangelho, é o Uiá. Talvez você possa dizer, pastor, de onde é o Uiá? É a inteligência artificial. Sabe qual é o maior missionário hoje da igreja, a pessoa que tem mais pregado o Evangelho e dado estudos bíblicos e falado, é a esperança. Sabe, pela proporção que nós estamos vendo, é possível que daqui uns dias, a inteligência artificial, o GPT e tudo que você imaginar, parece que eles é quem vão finalizar a obra de pregação do Evangelho. E você pode dizer, não pastor, mas nós devemos, claro, utilizar os recursos, tudo aquilo, as ferramentas, eu não estou falando isso, mas a pergunta é, aonde está eu e você nesse processo? Como nós podemos ser usados, porque a igreja de Sardes vivia esse saudosismo, as pessoas estavam ali, olhavam para os pioneiros e diziam, nossa, Lutério esteve em nosso meio e foi um grande homem, John Wycliffe, John Wesley, John Hughes, e cadê os outros? E cadê nós hoje? Será que, de fato, nós teremos as ferramentas, as estratégias, que não é uma pessoa, são esses que vão terminar a obra do Evangelho? São esses que receberão a chuva seróndia para concluir a obra? Meus queridos, ao olharmos para a nossa vida hoje, que legado nós estamos deixando para os nossos jovens? como nós podemos perceber que referência esses jovens têm, da nossa vida hoje, de entrega, de serviço, de compromisso, de testemunho? Estamos apenas de braços cruzados esperando que outros façam o trabalho que deveria ser de todos nós? Infelizmente, hoje, os jovens que têm buscado referência têm buscado lá fora. Sabe quais são as referências dos jovens hoje? É Anitta, é Luísa Sonsa, é Neymar, é Carlinhos Maia, e tantos influências nas redes sociais que nós, de fato, percebemos que eles têm buscado referência nessas pessoas. Sabe por quê? Porque dentro da igreja hoje parece que tem faltado essas referências. Aqueles que eram referência já não estão mais entre nós. Meus queridos, a igreja de Sardes estava vivendo esse saudosismo. Eles haviam vivido essa espiritualidade, estavam apenas vivendo essa espiritualidade de pessoas que já tinham passado, e os membros ali fundadores haviam sido grandes evangelistas, mas, na realidade, não tinham mais pessoas. que período difícil a igreja de Sardes estava vivenciando. E, como eu falei, essa é uma mensagem tão real para os nossos dias que parece que João escreveu ela ontem. Quando eu li esse texto, geralmente, vocês que estão acompanhando as imagens, o PowerPoint, eu não gosto de colocar muito texto. Mas eu tive que colocar aqui duas lâminas, dois slides, lâminas, bem passado, bem antigo. Dois slides, bem pontual. E eu queria ler com vocês, porque eu confesso de que eu tremi quando eu li essa citação que está no livro História da Redenção, na página 276 e 277. Está bem carregado aí, eu não sei se vocês irão conseguir acompanhar, mas, aquele que não consegui ver, quem sabe por causa do tamanho da letra, tive que, se eu aumentasse mais a letra, ele ia ficar mais. Eu digo, não, vai ficar assim mesmo. Diz assim o texto. Os que receberam as grandes bênçãos da Reforma, é o contexto da igreja. Ellen White faz um comentário. Os que receberam as grandes bênçãos da Reforma não foram avante na trilha tão nobremente aberta por Lutero. Poucos homens fiéis levantaram-se de tempos em tempos para proclamar novas verdades e expor erros longamente acariciados. Mas a maioria, como os judeus nos dias de Cristo ou os papistas no tempo de Lutero, estavam satisfeitos em crer como creram os seus pais e viver como eles viveram. Dessa maneira, novamente, a religião degenerou em formalismo e erros e superstições que teriam sido postos de lado tivesse a igreja continuado a andar na luz da palavra de Deus. Foram retidos e acalentados. Assim, o espírito inspirado pela Reforma gradualmente fez o quê? Morreu. Ainda bem que vocês estão vendo aí, né? Até que houve quase tão grande necessidade de reforma nas igrejas protestantes como na igreja de Roma no tempo de Lutero. Você percebe que a igreja de Sades é o período da igreja da Reforma. Mas o texto, a serva do Senhor comenta de que, embora tivesse iniciado a Reforma, quase teria que ter tido uma nova Reforma dentro da Reforma. Em tão pouco tempo. Aí eu te faço a pergunta. E hoje? E hoje? 500 anos depois, ela continua ainda e diz o seguinte. É o último texto carregado aí. Havia o mesmo estupor espiritual. O mesmo respeito pelas opiniões humanas. O mesmo espírito de mundanismo. E a mesma substituição dos ensinamentos da palavra de Deus por teorias humanas. O orgulho e a extravagância eram nutridos. A guisa da religião. As igrejas tornaram-se corrompidas através de suas alianças com o mundo. Assim, se degradaram os grandes príncipes, dos quais Lutero e seus fiéis colaboradores tantos fizeram e sofreram. Quando Satanás viu que falhara em esmargar a verdade pela perseguição, de novo recorreu ao mesmo plano de comprometimento que havia conduzido à grande apostasia e à formação da igreja de Roma. A induzir os cristãos a fazerem alianças agora, não mais com os pagãos, mas com o que possua adoração ao Deus deste mundo, provaram-se igualmente idólatras. Eu tremi quando eu li esse texto. O último parágrafo diz que quando Satanás percebeu tudo isso, ele não queria mais levar a igreja a fazer um elo com o paganismo. Não. No final do texto, dessa citação, ela diz que ao invés de fazer aliança com os pagãos, o objetivo agora era levar os crentes a fazerem aliança com seus próprios irmãos, porque o mudanismo entrou dentro da igreja. Meus queridos, essa foi a reprovação da igreja de Sardes. E não é diferente para os nossos dias. Nós, infelizmente, temos aberto essa porta. E as alianças que nós temos feito com tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo tem sido de forma real. E é por isso que nós precisamos, a todo momento, nos colocar diante do Senhor para buscarmos ser fiéis. Mas, sabe o que é que me alegra em meio a tudo isso? É de que o texto, o texto bíblico, o verso bíblico nos mostra de que haviam, mesmo em meio a tudo isso, umas poucas pessoas que ali não se contaminaram. Amém? E eu louvo ao Senhor por isso. Sabe por quê? Porque, embora Jesus esteja no meio dessa igreja, embora o mudanismo possa entrar, embora Satanás possa dilacerar várias e várias pessoas, é importante nós podermos entender de que sempre vai haver um remanescente. sempre haverá pessoas comprometidas, fiéis, dispostas, disponíveis a poder entregar, quem sabe, a sua própria vida. Para que o Evangelho prevaleça. Para que o nome de Jesus seja glorificado. E Deus seja louvado por isso. Está aqui eu e você, nessa batalha, nessa luta, que não é fácil. É por isso que eu louvo a Deus e quando eu estudo, estudei, na verdade, relacionado à igreja de Sáduos, eu pude me alegrar e dizer, Senhor, teu nome seja louvado. Porque ainda temos pessoas que não se contaminaram, que não permitiram que suas vestes fossem sujas com as ciladas e com as armadilhas que Satanás tem colocado. mas é esta a mensagem que eu e você precisamos ter. Precisamos colocar em ordem a nossa casa. Precisamos colocar em ordem a nossa vida. A igreja de Sardes, ela estava fazendo concessões com o paganismo, abrindo a porta para que tudo que fosse pagão entrasse nela. Mas havia ali uma minoria que resistiu e foi fiel. E eu tenho a certeza de que também nós, aqui hoje, para a honra e glória do Senhor, também seremos essa minoria que iremos permanecer fiéis ao Senhor quando o Senhor Jesus voltar. Que nós não desfaleçamos. Porque senão a reprovação virá. E ficaremos de fora daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Jesus, naquele momento, estava dizendo de que a igreja precisaria acordar e retornar a sua vitalidade. A sua vitalidade religiosa que já possuía. E ele diz, olha, se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, porque é esse o contexto do verso quando ele diz, olha, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegas as tuas obras na presença do meu Deus. Quando você olha a igreja de Éfeso, Jesus diz assim, conheça as tuas obras porque tu és perseverante. Quando você vê a igreja de Esbindo, ele diz, conheça as tuas obras porque em face da perseguição você lutou perseverantemente. Mas para a igreja de Sardes, Jesus olha e diz assim, olha, ou você se arrepende ou o seu nome vai ser apagado do livro da vida. Porque as suas vestiduras estão sujas e você não me deu a oportunidade de poder te vestir com as minhas vestiduras. Nós, em meio a tudo isso, precisamos entender de que Deus está dando a oportunidade para a sua igreja para ela se voltar para Ele. Se há em nosso meio ainda pessoas que diante da circunstância, do seu, da realidade em que você vive, das circunstâncias, das pressões, da sua forma de pensar, se ainda precisa ser ajustado a algumas coisas, faça o quanto antes. A mensagem da igreja de Sardes traz para nós de que é uma igreja que precisa de reavivamento. os reformadores fizeram o seu papel, mas é preciso haver um reavivamento em nossas casas, no nosso culto familiar, no momento de estarmos com a nossa família, nas primeiras horas, em nossa fidelidade, é preciso haver um reavivamento no meio do seu povo, diz Helen White, e isso deve acontecer de maneira urgente.